Como o movimento negro prejudica os negros, como o movimento feminista prejudica as mulheres, como o movimento LGBT prejudica os LGBT. É justamente sobre isso que trata este livro aqui, O Progressista, do ontem e do amanhã, do Mark Lila, que na verdade é uma autocrítica da esquerda americana depois da vitória do Trump. A gente vai falar sobre esse livro, sobre pauta identitária, sobre esses movimentos, e muito mais, logo depois, claro, que você aprovar aquela cota no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações, e também entrar no nosso Discord, mandar sua sugestão de projeto de lei, entrar no nosso Telegram para receber as notícias em primeira mão, participar dos nossos debates, das nossas enquetes, e entrar também no WhatsApp, você quer pedir um salve, você quer me mandar uma mensagem, entra lá no WhatsApp que eu falo lá contigo diretamente. Muito bem, o livro já começa com uma excelente citação de um senador, o senador Edward Kennedy, que diz o seguinte, Precisamos entender que há uma diferença entre ser um partido que se preocupa com o trabalho e ser um partido trabalhista. Há uma diferença entre ser um partido que se preocupa com as mulheres e ser um partido feminista. E podemos e devemos ser um partido que se preocupa com as minorias, sem se tornar um partido das minorias. Em primeiro lugar, somos cidadãos. E é justamente em torno da cidadania que circula o livro do Mark Lila. Ele sempre busca trazer para a esquerda, vamos lembrar, Primeiro, o Mark Lila é um sujeito de esquerda, mas de uma esquerda não identitária, né? De uma esquerda que não acredita no identitarismo como uma pauta ou como um discurso válido para se chegar ao poder e se implementar um projeto de país. O Mark Lila acredita justamente o contrário, que foi o sectarismo, o radicalismo dos discursos dos grupos identitários, feminista, negro, LGBT, que fez com que o Trump ascendesse ao poder. Agora todas as peças se encaixaram. E a gente vê uma semelhança muito grande aqui no Brasil com o Bolsonaro, né? Como o discurso de partidos como o PSOL, que é um dos principais partidos, se não o principal ou único partido identitário do nosso país, como esse discurso sectário fez com que o bolsonarismo ascendesse um discurso em partes adotado por outros partidos de esquerda, mas que tem na sua representação máxima, mais radical, o PSOL. O Mark Lila trata toda a crítica dele, mostrando que, aliás, em vez de eu falar com as minhas palavras, eu vou falar com as palavras dele. Ele diz o seguinte, a acusação mais danosa que se pode fazer contra o liberalismo identitário, e aqui é importante a gente ressaltar a tradução, né? Liberalism, nos Estados Unidos, é esquerdismo. A esquerda se chama de liberal nos Estados Unidos. Eles deturparam o termo liberalismo do liberalismo clássico que nós defendemos. Aqui no Brasil, enfim, na Inglaterra, na Europa, o termo liberal significa um sujeito que defende liberdades políticas individuais, econômicas. Agora, nos Estados Unidos, é um sujeito de esquerda, né? Então, vamos fazer uma adaptação, assim. A acusação mais danosa que se pode fazer contra o esquerdismo identitário é que ele deixa os grupos que alega proteger mais vulneráveis do que de hábito. Ou seja, os grupos que o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, dizem proteger, acabam ficando mais frágeis, mais vulneráveis do que estavam antes da existência desses movimentos com o discurso de hoje, desses movimentos contemporâneos. Eu não estava falando de movimentos do passado. Muito bem. Há um bom motivo para os esquerdistas darem atenção especial às minorias, uma vez que é mais fácil desprovê-las de direitos civis. Mas numa democracia, a única maneira de defendê-las a sério e não fazer apenas gestos vazios de reconhecimento e celebração é ganhar eleições e exercer o poder no longo prazo, em todos os níveis de governo. E o único jeito de conseguir isso é ter uma mensagem que apela para o maior número possível de pessoas e, assim, uni-las. O esquerdismo identitário faz exatamente o oposto. Ou seja, o que o Mark Lally está dizendo? A melhor maneira de defender os direitos das minorias é colocando no poder gente que defende os direitos das minorias. Agora, só se chega ao poder numa democracia alcançando a maioria da população. Só que você não alcança a maioria da população com um discurso sectário, com um discurso que divide, com um discurso que ressalta mais as diferenças que você tem com as outras pessoas do que as semelhanças. E no final das contas, o que o Lally está colocando é somos todos cidadãos e é nisso que a gente precisa focar. Nós não vamos combater o machismo chamando todo mundo que é homem de MACHISTAS! Afastando, tratando como inimigos todos aqueles que não fazem parte do nosso movimento. Mesmo porque, para combater e para acabar com o machismo, nós precisamos convencer os homens, nós precisamos dos homens para essa luta. Da mesma maneira que, para acabar com o racismo, nós precisamos convencer os brancos, nós precisamos trazer os brancos para o debate do racismo. Da mesma maneira que, para combater qualquer tipo de discriminação, você precisa, do maior número de pessoas possível na sociedade, criar um consenso, ter uma maioria para exercer um projeto de país, para exercer o poder de maneira a proteger os indivíduos que você quer proteger. Nós, liberais, defendemos os direitos das mulheres, os direitos dos negros, os direitos dos gays, nós defendemos os direitos individuais. Mas nós não defendemos esses direitos dividindo o nosso discurso. Olha, esse discurso eu faço para essa comunidade, esse outro discurso eu faço para essa outra comunidade. Não, a gente foca no quê? No indivíduo, no direito individual. Todos são seres humanos, todos são dignos de direitos de seres humanos, vida, liberdade, propriedade. E esses direitos individuais devem ser defendidos para todos, para toda a população. É um discurso muito mais unificador do que o discurso identitário, do que o discurso sectarista. Só que é um discurso que não funciona, tanto não funciona, que fez com que o Trump ascendesse ao poder, que fez com que o Bolsonaro ascendesse ao poder. Justamente a antítese do discurso identitário, porque aí o eleitor do meio, que é o eleitor que não se preocupa com política geralmente, que não é um viciado na política, que não é um cara que está acompanhando o dia a dia, ele fala, meu Deus do céu, esse sujeito está me tratando como racista. Eu nunca fui racista com ninguém. Eu nunca tratei mal nenhuma pessoa por causa da cor da sua pele. Peraí, esse movimento está me chamando de machista. Eu nunca destratei nenhuma mulher. Eu nunca deixei de dar oportunidade para uma mulher por ela ser mulher. Eu nunca agredi, nunca fiz nada contra uma mulher. Peraí, né? Esse sujeito aqui está me chamando, sei lá, de o que quer que seja, né? Xenófobo. Eu nunca destratei um estrangeiro e por aí vai, né? Você tratar como inimigo uma pessoa comum, que está ali meio perdida no debate política, automaticamente você afasta essa pessoa. Você afasta esse eleitorado, você afasta esse sujeito da sua luta, porque, vamos lá, é importante a gente dividir, né? Tem, claro, quem utiliza o discurso identitário como oportunismo, só para angariar apoio político, só para utilizar como instrumento, né? Tem gente mal intencionada que utiliza o discurso feminista, o discurso LGBT, o discurso antirracismo, simplesmente como instrumento para ascender ao poder. Utiliza essas minorias apenas como instrumento para ascender ao poder. Agora, tem muita gente que legitimamente quer defender o direito dessas pessoas e que, por isso, adota esse discurso. Agora, o que o Mark Lala está colocando é que essas pessoas, muitas vezes, involuntariamente, prestam um desserviço às próprias causas, porque dividem a sociedade, dividindo a sociedade não conseguem alcançar o poder. E sem alcançar o poder, não conseguem proteger essas pessoas que estão mais suscetíveis de perderem direitos, porque, enfim, tem menos representação no Congresso Nacional, porque tem menos representação em cargos de chefia, em cargos de comando, né? É essa crítica que ele faz, né? E isso serve muito para o nosso discurso liberal, vamos lembrar. Estamos lendo o livro de um sujeito... E é importante a gente entender e adentrar o pensamento das esquerdas justamente para saber como combatê-lo com mais eficácia, né? Com mais eficiência, né? O Mark Lala é um sujeito de esquerda fazendo uma crítica à esquerda identitária. Mas essa crítica à esquerda identitária pode ser feita também por liberais. Afinal de contas, nós defendemos direitos individuais e as esquerdas com seus movimentos identitários atrapalham essa defesa de direitos individuais porque segregam, porque dividem a sociedade, porque focam mais no quê? Esse grupo de pessoas supostamente defendido por esses movimentos tende diferente com o resto dos outros do que o que você compartilha em comum. A construção de um projeto político, a construção de uma candidatura, seja para deputado federal, estadual, para vereador, ela toda passa por você mostrar o que você tem em comum com o seu eleitor. Como eu me elegi? Eu me elegi mostrando o que eu tenho em comum com você que votou em mim, com você que confiou em mim, né? Qual ideal, qual princípio, qual valor eu compartilho com você, né? Isso numa campanha de deputado, claro, eu preciso convencer muito menos pessoas do que um governador, do que um prefeito de capital, do que um presidente da república, mas é uma micro demonstração do quanto é importante você mostrar na realidade para construir um projeto político o que você tem em comum com as pessoas e como o identitarismo presta, portanto, um desserviço a essas minorias com o discurso sectário. Bom, vou fechar o vídeo por aqui, que já está grande demais. Assim, eu só vim até a página 16 do livro, quero saber se vocês se interessam por esse tipo de vídeo, né? Um vídeo que não é um tema quente, não é um tema do momento, mas é uma tese, é um livro que eu estou lendo, que eu quero compartilhar com vocês, se vocês se interessam por isso ou se não, se é um negócio chato, se eu estudo e fico quieto e uso nos meus debates aí no dia a dia, mas não faço vídeos específicos sobre isso, quero feedback de vocês sobre esse tipo de vídeo, beleza? Um abraço e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto